Oi, tudo bem? Aqui é o Elder com mais uma nova música pra você treinar inglês. E a música de hoje é um grande sucesso aí da década de 70, que também tocou nos anos 80, anos 90, e toca até hoje nas rádios aí, flashback, festas de casamento de 15 anos, que é How Deep Is Your Love, do Bee Gees. Mas antes de começar aí, é uma música recomendada pra alunos iniciantes, tá legal? Então essa aí é especial pra quem tá iniciando no inglês. Não é uma música difícil não, tá? Extremamente, eu diria, fácil, tá? Mas antes de iniciar, eu queria passar algumas dicas pra você, pra que você consiga tirar mais proveito aqui desses vídeos, e pra que você consiga também aprender de forma mais rápida outras músicas. Então olha só, aqui dica número 1, ouça bem a música mesmo que não a entenda. Eu ontem mesmo eu dei um exemplo aqui pra uma aluna, que imagina o seguinte, quando você ouve a música, mesmo se você entender, você pega o tempo, você pega o ritmo, tá? É como se você fosse montar um quebra-cabeças, e aí você visse a foto do quebra-cabeça montado, e aí eu te dou as peças. Fica mais fácil pra você montar. Agora imagina você montar um quebra-cabeça sem você saber sobre o que que ele é, o que que ele tá mostrando. Só te dou as peças, não dou nada. Você consegue montar, sim, mas levaria muito mais tempo, talvez fosse bem mais maçante, tá? Então quando você pega, quando você fica ouvindo, é como se você estivesse recebendo essa foto pronta já do que que é que você tem que montar no final, tá? Então, e aí quando você pega a letra da música, fica mais fácil pra você encaixar as peças, tá legal? Assista o vídeo, treine repetições de forma pausada e com calma. Devagar, tá? Esse é o segredo da pronúncia, tá? Devagar, devagar, nunca rápido, tá? O pessoal gosta de falar rápido é pra esconder os erros e tal, mas é devagar. Se for preciso, você vai sílaba por sílaba, e aí aos poucos você vai acelerando até chegar no tempo da música. Anote a pronúncia das palavras. Existem sonhos em inglês que não existem em português. É uma ideia excelente você anotar a pronúncia das palavras. Então eu já vi pessoas aqui que ensinam a cantar músicas, que colocam, já deixam essa parte já escrita, tá? Mas o que que acontece? Quando tinha um som de TH, aí a pessoa colocava um S, e não é um som de S. Então você estaria absorvendo de uma forma errada. E aí depois, pra retirar isso, fica bem mais complicado, porque você já tá acostumado com o som errado, som de S no lugar do TH. Então aqui eu vou passar pra você, se for, tiver que colocar ali em outros dentes, você vai colocar ali em outros dentes, e aí você vai anotar da sua forma, porque ninguém melhor do que você pra entender as suas anotações. Então você vai lá e anota mais ou menos como você entende aquele som, tá legal? Ou faz até anotações adicionais, se quiser. Aprenda no seu tempo, então respeita isso, tá legal? Não se compara com ninguém. Então você vai aprender, talvez a música, essa música aqui talvez você aprenda em um dia, talvez dois dias. Uma outra música talvez você leve cinco dias pra aprender, tá legal? Mas com paciência, com calma, treino, tá à disposição, que você chega lá e vai tá cantando essas músicas aí bem tranquilamente. E usa o karaokê. O karaokê, eu costumo dizer que é a hora do vamos ver de uma forma divertida. Então é essa hora que você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu, mas de uma maneira divertida. Eu vou colocar link aqui, eu sempre coloco link pro vídeo oficial da música, aqui embaixo na descrição. Se eu tiver encontrado um karaokê, você vai encontrar aqui embaixo também na descrição, tá? E vou deixar um presente pra você aqui, um material de download, tá? Em PDF, um material de suporte nesse vídeo com atividades, tá legal? Essas atividades, claro, pra alunos iniciantes. Esse material é exclusivo e ele é pros assinantes do Família Cortez, o meu serviço de assinatura, tá legal? Mas eu tô liberando grátis pra você, sem nenhuma burocracia, você só vai lá, clica no link, vai baixar direto, não precisa ir a lugar nenhum, tá legal? Já começa a fazer aí as suas atividades. Beleza? Vamos lá, vamos direto aí pra música, sem enrolação. Vamos pegar aqui a canetinha, espero que essa vez aí a cor esteja legal. Vamos lá. Como eu falei, não é uma música tão difícil, mas aí a gente vai focar sempre nas conexões dos sonhos, tá legal? Então logo aqui no início, vou pegar essa parte toda aqui. Na verdade você vai ver que só tem três partes, tá? É uma música bem rápida também, porque ele fica repetindo, repetindo, repetindo. repetindo a mesma parte da música aqui várias vezes. I know your eyes in. Aqui, ó, vamos começar já a brincar. Aqui já vai ter um som de Z e a gente vai conectar com o in. I know your eyes in. Então esse R aqui também, na verdade, a gente vai até conectar, ó. Vê se você consegue perceber isso, ó. I know your eyes in the morning sun. I know your eyes in the morning sun. The, the, the morning sun. E a gente já sabe que é aquele TH que vibra, né? The, 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 the morning sun. Eu sempre vou repetir devagarinho, com calma, tá? E aí você anota aí como é que você entende, tá? Essa letra você consegue baixar tranquilamente na internet, tá? Ou também você baixa aqui o material e já usa ele. Imprime, tá? E já usa ele também. Então, I know your eyes in the morning sun. I feel you. I feel you. Olha aqui, ó. Vamos conectar esse L com you. I feel you touch me in the pouring rain. Alex, que interessante. Porque muita gente fala teacher, touch. Mas aí quando vai falar iced tea, ninguém fala iced tea. Então, vamos falar iced tea. Tea. Esse é o som. Tea. Teacher. Tea. Touch. Tá? I feel you, tá? I feel you touch me in the pouring rain. And the... Olha que legal. A gente praticamente vai ignorar isso aqui. A gente vai botar um and the. And the. And the. And the moment that you, that you, that you, that you wonder, 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 wonder. É o mesmo som do not. One. Wonder. Far from me. Far from me. I want to. I want to. Olha aqui, que legal. Lembra aquilo que eu já falei nas outras músicas. É só. T. T. A gente vai produzir um T só. Tá? Então, até porque ficaria difícil você produzir um e depois produzir o mesmo som. Não tem nem necessidade. Então, I want to. I want to. Então, você vai falar um I want to. I want to. É um T só. Tá? I want to. I want to feel you in my arms again. Olha só. Então, vamos conectar aqui de novo, tá? Feel you, feel you in my arms, arms again. Isso aqui já soa como Z. Tá? E aí, a gente vai conectar com again. Again. Uh. Again. Uh. Again. Não é again. Não é só um uh. Uh. Again. Enfatiza aqui. Tá? And you. And you. Ou você pode falar and you. Tá? Aí, você escolhe aqui. Eu não lembro ao certo se ele fala and you come. Ou se ele fala and you come. Eu acho que ele fala and you come. Tá? Então, você pode ignorar esse D. Tá? Fica mais uma coisa assim opcional pra você. Tá legal? É. And you come to me. Anna. 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 Summer Breeze. Bota um i aqui, tá? E Breeze. Falando se essa música é bem legal pra treinar o som do i. Do i longo, na verdade, nesse caso. Porque tem muito i longo aqui. Lembra aquele i longo e do i curto? Que é o... Até fez um vídeo, né? Do... Bitch e o Beach. Então, aqui, ó. Isso aqui é tudo i longo, tá? Feel. Feel, aqui, ó. Feel, de novo. Keep. Breeze. É tudo i longo. Summer Breeze. Keep me warm in your love. Aqui ele só vai conectar aqui, tá? Ele não vai conectar warming. Warming your love. Você poderia também. Tá? Mas keep me warm in your love. Ou você poderia falar, keep me warm in your love. Tá? Then you. Aqui a gente vai conectar, ó. Then you. Then you. É aquela língua entre os dentes aqui que vibra. Zzzz. Then you. Then you softly leave. Olha o i longo de novo aqui, ó. Leave. Não é o leave. É o leave. Then you softly leave. And it's, and it's. Vou ignorar isso aqui. Vou conectar com o it's. And it's me you need. Olha eu de novo aqui, ó. E. Need to show. Need to show. Olha que legal. Tum. Você vai falar um need to show. Need to show. Você não fala need to show. Você vê que é até difícil você tentar. Porque a palavra é need. Mas olha só como é que fica difícil. Need to show. Tá vendo? Então a gente vai falar um need to show. Vamos lá, ó. Vem que a gente já pegou as conexões. Vamos pegar aqui. Vou ler devagarinho, tá? Tipo um câmera lenta. Mais lenta do que a música. Acho que vai ser difícil. Mas aqui a música é bem lentinha. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wonder far from me. I want to feel. Vai falar um I want to feel. Oh, I want to feel. I want to feel. I want to feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love. Then you, then you softly leave. And it's me you need to show. Vou lá. Need to show. Tá vendo? How do you feel like? Tá? Vamos dar um play nesse início aqui. Eu acho que com essa música o YouTube não me derruba não. Não, mas vamos ver. Vamos ver lá. I feel you touch me in the pouring rain. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me. And the moment that you wander far from me. I want to feel you in my arms again. I want to feel you in my arms again. E a conexão do, que é o som de Z. Arms again. Deixa eu só repetir aqui pra gente prestar atenção. Porque essa aqui dá pra gente fazer isso, né? Então tá tranquilo. I want to feel you in my arms again. Viu lá? Arms again. And you come to me on a summer breeze. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly leave. Keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. Need to, need to, need to, need to show. And it's me you need to show. Aí vem o How Deep Is Your Love. Vamos lá? How Deep, aí que a gente vai conectar, ó. Deep, Deep Is Your. How Deep Is Your Love. How Deep Is Your Love. How Deep Is Your Love. How Deep Is Your, aí não, aqui é mais devagar. How Deep Is Your Love. Ele já conecta aqui de novo. E sabe que esse S aqui tem som de Z, né? Então, Deep Is Your, is your, is your love. How Deep Is Your Love. I really mean, mean, outro I long aqui. Mean to learn. I really mean to learn. I really mean to learn. Cause, 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 são dizer aqui. Cause, we're, a forma mais reduzida aqui do we are. Então, a gente fala we're, 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 we're living, e aqui esses dias sabe que a gente não vai pronunciar e a gente vai conectar aqui e a gente vai conectar aqui, tá? We're living in a, living in a, living in a, living in a, tá? Anota aí como é que você entende, vou repetir. Living in a. Aqui você vai conectar esse N com o I e esse N com o A. Living in a. Cause, we're living in a world. Aqui eu fiz até um vídeo sobre isso. Esse som do world, tá? Então, world. Pronuncio o R primeiro, depois pronuncio o L, tá? Fica mais fácil. É, world. Então, cause, we're living in a world of fools. Vamos conectar aqui, ó. World of fools. O que é interessante porque você sabe que esse O F aqui, ele tem som de V, tá? Então, ele fica of. World of fools. Of fools. Aí como a produção é a mesma do F e do V, Os aparelhos, né? Que a gente, articuladores que a gente utiliza pra poder produzir esse som praticamente são os mesmos. A única diferença é que um vai vibrar e o outro não, que é o V, tá? Então, aí você já parte de um que não vibra pra um que, de um que vibra pra um que não vibra. Então, você vai do of fools. Já tá aqui na posição, ó. Of fools. Isso só continua, tá? E aqui, ó. Breaking us. Vamos eliminar aqui, ó. Breaking us. 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 Aqui só com um S normal mesmo. Breaking us down. Que interessante, que é down. Quase com um A mesmo, tá? When they all. When they all. Should. Should. Should let us. Vamos conectar aqui, ó. Let us be. We belong to you and me. We belong to you and me. Vamos lá, ó. Devagarinho. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really mean to learn. Cause we're living in a world of fools. Aqui, eu esqueci de falar. Esse aqui já soa como o Z também, tá? Fools. Breaking us down. When they all should let us be. We belong to you and me. Tá? Esse aqui eu nem vou produzir. Eu falo. You and me. You belong to you and me. Tá? É o que eu posso falar? To you and me. Pode, né? Mas aí você não pode nem forçar muito esse D, porque senão fica complicado. É o melhor mesmo. Fica até mais fácil você eliminar ele. Só falar um and. You and me. Fica bem mais fácil, tá? Vamos dar um play aqui. Pra gente pegar essa parte. Vamos lá. Viu lá? How deep is your love? Viu a conexão e olha o som do Z lá no EZ? I really mean to learn. Cause we're living in a world of fools. Vamos lá, ó. Cause we're living in a world of fools. Viu lá? Eu acho que é a parte mais rápida da música. Tá? O resto é tudo. Mas se treinar devagarinho, tá? Cause we're living in a world of fools. Breaking us down. Breaking us down. When they all should let us be. When they all should let us be. We belong to you and me. We belong to you and me. É isso. We belong. B, B, belong. We belong to you and me. Viu lá? Agora, eu nem tava prestando atenção no and me. Eu falei, mas eu queria ver se ele... Porque fica bem mais fácil a gente não produzir o D. You and me. Viu lá? And me. Nem fala. Vamos lá. Vamos direto aqui pra próxima parte. I believe in you. I believe in you. Olha só. Se é que sabe que a gente não pronuncia, se vê, a gente vai conectar aqui. Eu não ouço a conexão aqui do N e do U. I believe in you. Não. I believe in you. Tá. I believe in you. Tá. Sim. Vamos conectar aqui também. I believe in you. You know the door to my very soul. Tranquilo aqui, né? You know the door to my very soul. E só esse L aqui que é, tá? Então, você vai botar um soul. Tá? É meio afrescado assim mesmo, tá? É só um soul. Não. Tá? É um soul. É um U e um L, tá? Que você tem que colocar os dois. Tá? Primeiro um U e depois um L. Soul. You're. Lembra que isso aqui vai ter mesmo o som do you're, tá? You're the light. You're the light in my... Eu acho que ele dá uma pausada aqui. Agora eu não creio que ele conecta. You're the light in my deepest. You're the light in my... Vamos ver aí. Vamos ver aqui que a gente tem duas opções. You're the lighting. You're the lighting in my deepest. Oh. You're the light in my deepest. Vamos ver como é que ele fala. Eu acho que talvez ele conecta aqui e fala um lighting, tá? Mas se conectar esse T aqui, ele vai ter esse somzinho de Rzinho, tá? Aquele flapadozinho. Lighting. Lighting. Ring, 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 ring. Lighting. My deepest, deepest, darkest, deepest, darkest hour. You're my savior. You're my savior. When I... Aqui a gente vai conectar. When I fall. Fall. Olha o L, ó. Olha a minha língua onde vai aqui, ó. Fall. Ó. Foi lá pra cima. Fall. And you come... Eu vou ignorar aqui, tá? And you... And you may... Ele vai falar and you come. And you may not think. And you may not think. And you may not think. Vai meio que ignorar esse T aqui, né? And you may not think. Você não vai falar and you may not think. Ele não vai produzir esse T. De qualquer forma, a gente tem a música aqui pra dar uma... Think I care for you. And you may not think I care. Ele vai pausar aqui, não vai conectar. Vai pausar, vai ter um espaço aqui. Care for you. Isso aqui é um R, a gente vai conectar com isso aqui. When you... De novo. When you... A gente já teve um when you aqui já, não teve? Acho que foi na outra parte. Mas... When you know down inside. Vamos conectar aqui, ó. Down inside. Down. Down inside. That I. That I. That I. Como é que é esse som do TH? Como é que fica? A língua entre os dentes vibra. That I. That I. Então aqui vai ter esse Rzinho conectando, tá? That I really do. And it's me. Eu ainda posso falar and it's me. And it's me. Pode, tá? Ele vai falar que vai ignorar isso aqui. Lembra que fica mais fácil pra gente. And it's me you need to show. Vamos ignorar aqui. To show how deep is your love. E aí volta pra aquela parte. Tá? Vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may, and you, and you may not think I care for you when you, when you, when you know downing, downing, downing side that I, that I, that I really do. And it's, and it's, and it's me you need to show. Need to show. E aí vem o how deep is your love. Vamos dar um play, hein? Vamos lá. I believe in you. You know the door to my very soul. Legal. You're the light in my deepest, darkest hour. Darkest hour. Vamos ver se ele vai conectar esse T com um hour, já que esse H aqui não tem som. Vamos lá. Não sei se eu pulei e vamos ver. Meio que faz uma conexãozinha ali. Darkest hour. Então, ele vai ter essa conexãozinha rápida aqui. Não, para. Darkest hour. Darkest hour. Darkest hour. Tá? Darkest hour. Acabei ignorando, mas esse H aqui não tem som, né? Então, ele já vai direto para o hour. Darkest hour. Vamos voltar só os pedacinhos, para a gente confirmar tudo certinho. E lá, bem sutil. Darkest hour. Bem sutilzinho lá. Aí, ó. You're my savior when I fall. You're my savior when I fall. Saviour. Saviour when I fall. You're my savior when I fall. And you may not think. Vamos prestar atenção na... Quando ele omite isso aqui. Vamos lá, ó. And you may not think. Viu lá? Praticamente nem ouve esse T aí, ó. And you may not think. Vamos repetir. Viu lá? Viu lá? Essa parte aqui é interessante. Eu diria que talvez é a segunda parte mais difícil da música. When you, when you know down inside that I really do. Ó, vamos lá. And it's me you need to show. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? Chega de dar uma palhinha da minha voz aí. É, olha só. É isso. Essa música aí foi bem tranquila. Não esquece de baixar o material que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Material de suporte pra você que é iniciante, tá? É um material totalmente criado aí pensando em você. Essa semana aí eu volto com mais músicas. Só pra finalizar, não esquece aqui também do serviço Família Cortez. O link tá aqui embaixo. Eu falei pra vocês que era um valor extremamente baixo aqui, 14,90. E aí você fazendo parte dessa família, você tem acesso ao grupo exclusivo. Você tem acesso a vídeos exclusivos. Vídeos que eu faço somente pra você. Você tem acesso a material de apoio. Esse material de apoio que você tá baixando aqui é um exemplo, tá? Você tem convite pra eventos ao vivo no YouTube. Eu vou te convidar pra participar ao vivo comigo, com convidados. Você escolhe. Você ajuda a escolher as músicas pros vídeos. Porque eu recebo muitas, muitas sugestões. Então, o pessoal do Família Cortez vai me ajudar a escolher essas músicas. Tá legal? Você tem prioridade no chat, nas transmissões ao vivo. Então, quando você estiver conversando comigo lá no chat, você que é da Família Cortez vai ter prioridade, tá? Você pode falar comigo via WhatsApp, tá? Então, pra fazer perguntas, se for uma pergunta de gramática, pergunta, sei lá, ou se quiser fazer algum comentário. E muito mais. Tudo isso por apenas 14,90 por mês. Com extremamente barato. Lembrando que você não precisa assinar. Vou continuar postando vídeos aqui toda semana. Mas se você quer algo a mais, se você busca aprender com mais recursos, tá legal? Mais vídeos. Participar do grupo do WhatsApp, onde eu mando dicas de gramática, exercícios e etc. Então, se você quer algo a mais, se você acha que você deseja, merece algo a mais, ou seja, aprender mais rápido. Então, esse serviço aí é pra você. E por apenas 14,90, porque eu quero que todo mundo participe. Tá legal? É isso. Só queria finalizar com essa mensagem. Um abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo, como sempre. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, pra que eles tenham a mesma oportunidade que você acabou de ter. É isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Blá, 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 blá. Fui!